Olá, boa tarde. Para você que está acompanhando a gente nesta quarta-feira, dia 29 de maio, véspera de feriado e hoje aqui no Impauta a gente vai conversar sobre uma inauguração muito importante lá na Zona Norte, inauguração essa que acontece na próxima segunda-feira, dia 3 de junho, com presença da ministra da Saúde, com a Anísia Trindade. E sobre isso, o nosso convidado hoje, sobre isso eu vou conversar com o convidado especial de hoje, que é o vereador Marlon Siqueira, do MDB. Vereador, eu sei que o mandato do senhor, o senhor, na vereança, teve uma participação muito importante para que algumas UBSs pudessem ter as obras continuadas e tal. Uma delas é essa lá do Jockey 1, que vai ser inaugurada com a presença da ministra da Saúde no dia 3 de junho. Queria que o senhor contasse um pouquinho qual foi aí o percurso para se chegar finalmente nessa inauguração. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. É importante a gente até contextualizar, porque toda e qualquer obra tem uma história, do início, meio e fim. E eu posso falar que eu tive um papel preponderante nesse sentido, quando nós, nos idos de 2018, 2019, existiam três terrenos já preparados e obras até iniciadas, de Nova Benfica, São Benedito e do Jockey Club, que o governo do estado iria construir ali o UBS. E, ao mudar o governador, havia uma nova diretriz que o governo do estado não iria investir em novos UBS. Então, ficamos ali com aquelas obras paradas, terrenos da prefeitura, que era um convênio entre município e prefeitura, ali parado. Então, nós, preocupados com aquilo, eu, com a qualidade de vereador, no meu mandato anterior, fui e procurei a então deputada federal Margarida Salomão, no intuito dela requisitá-la uma possibilidade de colocar aqui emenda parlamentar para a gente voltar na construção dessas unidades básicas de saúde, especificamente São Benedito e também do Jockey Club. Prontamente atendeu, nós fomos, então, o prefeito Antônio Almas. Houve um acordo entre o gabinete da deputada e a Secretaria de Fazenda do, então, prefeito Antônio Almas, onde ela aportou o recurso do teto-máquina de média e alta complexidade. O município, ele fez uma economia de recursos e, com essa economia, ele pôde empenhar o recurso para essas obras. Então, nós trabalhamos muito nesse sentido. O governo do estado de Minas Gerais sinalizou, através de um destrato, que realmente ele não iria ali aportar recursos para essa obra. Então, começou todo esse processo e onde já no ano passado, no início desse ano, me perdoe, entregamos a unidade básica de São Benedito e agora está vindo também a unidade básica do bairro Jockey Club. E o que isso nos deixa bastante felizes, empenhei emendas parlamentares de minha autoria também, 300 mil reais para equipar toda a unidade básica de saúde. Eu conheço a realidade ali do bairro, aonde estava era uma casa inapropriada, com muita dificuldade de locomoção, do acesso realmente com relação aos idosos que utilizam muitas unidades básicas de saúde na nossa cidade. Então, uma unidade básica novinha, em folha, que está sendo entregue para aquela comunidade. É uma alegria muito grande a gente ter ali, de uma certa forma, trabalhado muito, ter regado aquela primeira semente ali para que hoje pudesse estar entregando esse presente para toda a comunidade do bairro Jockey Club e a Zona Norte. Ou seja, uma articulação aí de quatro anos do mandato do senhor, obviamente com participações diversas, mas um empenho importante aí do seu mandato que merece de fato a presença da ministra da Saúde na segunda-feira nessa inauguração, correto? Correto, isso muito nos orgulha. E essa interlocução foi Câmara Federal, Governo do Estado de Minas Gerais, Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e a Câmara Municipal de Juiz de Fora. A oportunidade, através das nossas emendas impositivas também, nós equiparmos ela da melhor qualidade possível. Então, móveis todos novos, todo um equipamento médico, a sala odontológica novinha também, recurso que nós empenhamos lá, entregando para a população. A gente fica muito feliz. Nós, como participantes aí desse processo democrático, representando a população de Juiz de Fora, tendo a oportunidade de entregar um presente para uma comunidade que a gente tem muita estima por ela. Perfeito, boa notícia, pré-feriado aí. Agora, ainda na área da saúde, Marlon, um assunto também que tem preocupado, que tem sido pauta aí nas nossas entrevistas com o senhor, em audiências públicas também, anteriores, é a questão da dengue. A gente está num outono, num outono bem atípico até então, e os casos parecem que continuam. 2024 tem aí um pico de casos, números muito mais elevados do que o ano todo de 2023. Como é que o senhor está acompanhando essa questão aí da dengue no município? Quando nós propomos à época, a audiência pública, eram três óbitos confirmados, em torno de 1.500 a 2.000 pessoas diagnosticadas. E eu avisei, olha, esses números, pela postura da Secretaria Municipal de Saúde, pela postura da Prefeitura, a gente vai saber que vai aumentar. Porque no passado, nós lembramos muito bem a comunicação do Executivo com o Governo do Estado de Minas Gerais, a gente teve uma celeridade com relação ao carro, fumacê, apoio do Governo do Estado. E hoje a gente percebe que não há essa comunicação entre Prefeitura Municipal e o Governo do Estado de Minas Gerais. Então, essa falta de interlocução deixa o nosso município recebendo situações de vacina, recebendo o carro, fumacê também, que vem do Governo do Estado de Minas Gerais, sempre depois. E quem está pagando isso é a saúde da população. Então, os números cresceram bastante, números de óbitos também cresceram. A gente pediu, já fiz aqui várias representações e requerimentos com relação às casas de hidratação, que no passado, quando houve a epidemia da dengue, existiam aqui no nosso município, e hoje ainda não tem a perspectiva da abertura dessas casas de hidratação aqui na nossa cidade. E se nós formos na rede pública e na rede particular, leitos lotados, de dengue, ela está aí acometendo crianças e idosos também, de uma maneira que está colocando muito em risco a nossa população. Então, a gente está sempre aí nessa interlocução, cobrando, e agora, já ficamos sabendo já que na semana passada, o carro fumacê já começou a rodar na nossa cidade. Isso foi um ganho, mas através de muita luta e batalha nossa aqui na Câmara Municipal de hoje de fora. É isso aí, vereador, ficar de olho e acompanhar, né? Um bom trabalho para o senhor. O Em Pauta de hoje termina aqui, desejando um bom feriado a todos. Até a próxima. Continue acompanhando a nossa programação.